Morte em Sete Tem história pra contar Quem se criou no sertão Morte em Sete Tem história pra contar Quem se criou no sertão Vamos aplaudir a dupla dos Irmãos Bessa Quem já morou lá na roça Passou muito sofrimento Andou muito de jumento E jabutou boa em carroça Tem a palma da mão grossa De tanto apanhar feijão Tirar e aguentar-se pau Para poder se banhar Tem história pra contar Quem se criou no sertão Quem é sertanejo tem orgulho de sertanejo Já comeu coalhada e queijo Na vida já viveu bem Quebrou milho, fecharei Quem cavou a terra e o chão E de luz em Dubaião Um puto busca pra tocar Tem história pra contar Quem se criou no sertão Quebrou milho, fecharei Já escutou cantoria Dizendo ainda me inspiro Com Vila Nova e com Biro E com Eliseu Ventania Com poeta Zé Maria Com Váquio e Sebastião Sempre pedindo um morão E um galope a beira no ar Tem história pra contar Quem se criou no sertão Sem fazer uma rodeio Respeitou cada pessoa Numa invernada boa Atravessou rio cheio Nunca deu nenhum bloqueio Num pai e nem num irmão Brincou de bola no chão E namorou no luar Tem história pra contar Quem se criou no sertão Comeu bastante batata E atirou em passarinho Até tirava do ninho Porque menino maltrata Já puxou carro de lata E amarrado com cordão Botou esteira no chão Para poder almoçar Tem história pra contar Quem se criou no sertão Conheço que é cantoria E uma noite luarada Já correu em vaquejada E nunca errou a pontaria Foi a muita roubaria Já entrou em procissão E em açude e cacimbão Ele aprendeu a banhar Tem muito que se contar Quem se criou no sertão Andou montado em cavalo Sem ter uma bicicleta Já deu uma de poeta Cantando e tendo em balo Fala a verdade Não caso para toda multidão Já plantou mil e feijão Atrás do seu pão ganhar Tem história pra contar Quem se criou no sertão Ninguém escondeu na vida Que atrapalha toda roça Andou muito de carroça Andou dentro da medida Já provou numa bebida Também tomou um pifão Uma enxada na mão Aprendeu a capilar Tem história pra contar Quem se criou no sertão Vamos aplaudir!